O passo das Torres do Ayo, situado no Conselho de Sás, é um dos passos mais antigos de Jaliça, cuja construção data de finais do século XV. Durante a sua visita podemos ver um exemplo da vida noble da Alta Idade Média. Este edificio foi construído pela família Gomes de Riobó, basados dos condes de Altamira. Depois das revoltas irmãs, o poder nobiliario começou a cambiar o seu modo de vida e começou a habitar passos e grandes casas senhoriais, em detrimento de castelos e fortalezas. O novo senyor de Ayo seria quem habitara primeiro as Torres. E por isso estamos ante o passo mais antigo de toda Jaliça. Hoje estou com Lisdéxia, um rapaz de muros que vêm de gravar aqui o seu último videoclip para a sua canção Barricola, incluída no seu último EP. Olá, como estáis? Muito bem. Fantásticamente, maravilhosamente. Maravilhosamente. Estás tão bem como que a área de patrimonio de Deputación da Coruña apoia proxectos que misturan o nosso patrimonio com a crescente cultural contemporânea? Sim, estamos assim. Assim de bem? Estamos assim de bem. Não sei se vocês terem tão bem, mas, bom. Bem, primeiro que tudo, por que vos chamades Dislexia? Dislexia. Ou seja, isso é isso. Pois chamamos assim porque uma vez ainda não tínhamos canções e nada, estábamos quedando para ensaiar. Somos cinco amigos, tenho que tomar Meite con Lel ou algo assim fora. Meite con Lel? Ah, vale. E dizemos, ostras, tem essa Lel ou algo assim. A verdade é que a gente costa muito também a quedarse com o nome, por que a gente só lhe gostar, não? Em plan, a gente que tem nome de caldora, em plan, José Suárez, Maria Rodríguez, em plan, vale, a ver, a ver, está bem, porque deixamos assim, mas, claro, esse puto nome não é que é um puto com, não é que é um puto com, não é? E diz assim, dislexia, 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 dislexia. E diz assim, pelo menos da chaco, em plan, para pensar, os tipos esses como se chamam? Estes que se chamam como algo assim raro e como um xe, não sei o quê. Por que escolha essa canção de barricola de estas para o projeto? Bom, por isso, porque basicamente era o que mais nos parecia que podia apegar com a intencionalidade que havia aí que dar o vídeo, também, de publicitar um pouco o espaço que íamos, que era nas torres do ano. E vamos sobre uma temática moi divertida, a verdade, quando fixemos, fixemos um pouco pensando em nós mesmos, porque basicamente vai dessa gente que vai fazer deporte os domingos, depois de coger uma tranca de campo no sábado, representa-nos muitíssimo. Dixemos, mano, pois, vai ficar muito com a terna de gravar cousas no exterior e tal. E, dixemos, pois, é um tema bom, a gente molou-lou muito quando chegamos. A gente ajuste e coisas assim de bacheteo e cousas dessas. Sim, mas, quando nos metemos, os borrachos também de mal gastados. É como, em plan, están todos com uma prea, pero, uuuh, sim, os borrachos, tal... E tem uma das comas no exterior, ao final, está a ver. E xe nos mais lúdico festivo. Pois é... A verdade que escrevo putas naras de desporta é uma puta vergonça de xiles, pero, bueno... E, bom, até agora o vosso son moviase entre o rock, o post-punk, o rock de jaraxe e cousas dessas, não? Sim. Mais, no último trabalho, sumerxiche de vós em uns géneros, assim, um pouco mais lúdico festivo. Se é assim, cales foram os motivos que motivaram o cambio? Bom, os motivos, a verdade, provamos a fazer uma canção que tratara sobre as orquestas, outros fixámosle sobre as resacas, e não tínhamos pensado dar esse cambio, mas nos concertos sim que notávamos que a xente passava muitíssimo melhor com esses temas que com os que fazíamos anteriormente. E, ademais, este disco, bem despois da quarentena... Antes tínhamos um rollo muito mais, sobretudo nas letras e tal, política social, chamemos, e as bicicletas um pouco mais políticas, e, claro, um pouquinho isso, dar-lhe um toque de diferentes canções um pouco mais festeiras, assim, ós. Ou seja, que sóis uns vendidos porque vos adaptades aos custos da xente que vai aí e não exatamente ao único que vos custava a vós, assim. A ver, vendidos, oxido, vendidos? Não, porque não ganaus um peso. Não há nada que vender. Não há nada que vender. No há nada que vender. No final, nós temos de referência a Terutalina, Família Camaño... São grupos que tamén fazem um descerrollo. É o que passa, a reivindicación social não é divertida. Sim, mas é outro tipo de público, mais ódio, sabe? Mais... Estar cansado de todo. Esta xente agora... Sim, não tem um toque de reivindicación social. Sim, de... Vós sodes de muros, de paredes, de construções, assim, em vertical. Sim. Num sitio onde tamén há vários outros grupos, assim. De onde crees que ven tanta influência, tanta proliferación de música, assim? Pois... da sala narra, verdade. Eu acho que a sala nasmo foi o que impulsou a sair mil grupos. Como estão agora... Joder, estão os rapantes que estão agora no Son do Caminho. Está de Leiva, que está no Rezo. Estão... Mil grupos salindo. A nasmo sempre é um local de ensaio que temos ali. Que sempre tem essas portas abertas, seres de muros, podes montar um grupo que te queres ensaiar. Um monte de grupos já que nós, quando nascemos de pequenos já vimos a eles. Queres que não ver esses grupos quando és pequeno e ir crescendo escutando suas canções? Eu também quero molar. Aqui também temos o Castelo Rock. Esticando aos pequenos, veis a esse grupo que te gosta... E a metida da porta da casa. Todo mundo diz, eu quero fazer um grupo para tocar no Castelo Rock. Claro. Algumas vezes tu veias na Torre da Cebola, essa. Que vos pareceu os passos? A propósito de ver as possibilidades arquitectónicas do sítio. Eu nunca estivem. Eu nunca estivem. Eu nunca estivem. Eu sim estivem, mas nunca estivem naquele edificio. Eu não sabia que existissem. É, na verdade está guai. O passo, eu acho que é algo mais antigo que houve em toda a cidade. Bom, eu só vim assim alguns... Como se diz? Que é isso? Alguns de trás da Cecea é assim... Há muito material aí. Há muito material aí. Há muito material aí. Há muito material aí. Mas sim, bastante guai. O mesmo valor, sim. Sobretudo, o que diz? A Carvalheira entra... Poderão necessitar... Como valoradas este tipo de iniciativas por parte da área de patrimonio da Deputação da Coruña? É assim. De recomendadas experiências outros grupos? Sim, claro que sim. Ou seja, ao final está oferecendo eu gravar um videoclip com um material que está moi, moi ben. Que eu não me esperava que guarda esse material quando chegamos ali, eu flipei. O vídeo saiu rodado... Um sitio da puta hostia, porque a verdade que as torres do porro... Mas sim, afinal são uns profissionais que... Mas sim, afinal são uns profissionais que assim... Vai trabalhar, está aqui tudo assim... Por nós o tratado é tudo guai. E a tarta de caixão é tudo grível. Buf! Buf! Que tarta de caixão! Era ao forno ou fresco? Ao forno. Ah! Sempre ao forno. Enpanada! Não sei de quem é a panaderia ensas, mas empanada está muito boa. A ver, vou tentar dizer de outro jeito. Xis... Xistelia. Xistelia. Que está no horizonte artístico e musical e assim de... Disxel, Disxelia, Dislex, Disxessia. É assim. E de sacar assim nova música e depois a recantar por la cumbia punk. Bom, agora sim, vamos a sacar nova música. Estamos buscando um novo sonido. É, bom, agora cambiamos de ballista porque abandonou-nos. Que cabrô! Não, eu acho que não. A cumbia punk, não... Não acredito. Não, não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. A ver, também há muita gente que lhe ha vindo toda a sua vida de sacar a mesma canção. Respeto para... Eu respeito também desse tipo de música. Que mentira tal cancelado por... Por não respeitar a nossa tradição cultural... É, igual, para fazer a última. Tens algo mais que me enxerirou. Se queres parar, dá algo mais. É assim que queres parar. Não. É, bom, muitas salões por mim falar aqui do vosso novo videoclip nas torres do Ayo, nas torres do Garnic, nas torres do Knoblauch, é assim. E muitas salões também da área do patrimônio da Puntesión da Coruña, por revitalizar o nosso patrimônio arquitectónico, é assim. É... É, nada. É, augure se é assim. Tchau. Tchau, 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 tchau. Como Maldini, tío. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.